Me deixaram falar e quando eu disse que o mercado de carbono era o pior que a capacidade humana poderia criar, me mandaram calar a boca, me perseguiram, me processaram. Quando eu disse que os instrumentos financeiros, certa dita economia verde, era para fazer guerra, tragédia, miseria, mandaram eu calar a boca. Quando eu chamei os movimentos sociais, os movimentos ambientais para entender como funciona esse negócio chamado mercado de carbono, disseram que não tinha interesse nesse tema, disseram que não queriam saber dessa coisa porque não entendiam de finanças, que essa era a coisa do capitalismo, mas que não tinha condições de discutir. Aí um dia o povo Huni Kuin lá do Acre me chamou para entender por que eles estavam sendo expulsos. Por que que tinha uma lei chamada CISA do Acre que estava causando um processo extremamente perigoso junto às comunidades tradicionais dos territórios na Amazônia e nesse Brasil nas entranhas. E foram os povos indígenas que ouviram a minha alcaline falar. A palestra está lá no YouTube, na Universidade Federal do Acre. E nessa hora eu meti meu kefi palestino nas costas e fui para a mesa de debate no Acre e coloquei nas costas do grande líder indígena Numa Arunicui um kefi palestino para dizer o seguinte, que nós, o povo palestino, era solidário com os povos indígenas, os povos tradicionais, das comunidades quilombolas, porque nós sabemos o que que é isso. Nós conhecemos a essência desse jogo financeiro. Porque isso estão fazendo com os nossos irmãos na Síria, fizeram na Líbia, estão fazendo em todo o Oriente Médio. E nós sabemos o que que é isso que está por detrás dessa engenharia financeira. Meu depoimento foi feito. Aplausos